As imagens mostram a encenação de uma peça teatral sem voz, num evento que juntou pessoas com deficiência, com destaque para surdos e cegos e pessoas sem deficiência. O objetivo é celebrar a Semana Internacional dos Surdos, comemorada na última semana do mês de setembro. Os surdos aproveitaram a ocasião para esclarecer alguns termos pejorativos usados para tratar a pessoa com deficiência auditiva. É importante que todos conheçamos a língua de sinais para facilitar a comunicação. Não se pode olhar para um surdo como um mudo. Mudo é quem não fala, mas o surdo fala com as mãos. Não se pode olhar para um surdo como um doente mental. O surdo e o ouvinte são todos iguais. Os participantes louvaram a iniciativa e acreditam que ações de gênero vão ajudar a melhorar a autoestima desta camada social. Surdos e ouvintes são todos iguais. O mundo, a sociedade, os surdos têm a sua forma de comunicar e uma delas é o alfabeto manual. Então, é fácil haver comunicação. Isto vai facilitar que a informação esteja ao mesmo nível e que vai simbolizar a igualdade. Independentemente do que nós fazemos ou de quem somos nós, não sempre há problema de nos entender crianças ou adultos. Bom, foi um evento bastante interessante. Pela primeira vez na vida eu vi que podemos conviver dentro do mesmo espaço. Podemos nos comunicar, mesmo que não seja pela língua, mas também pelos gestos. E eu acho que é uma forma de juntar a todos, sem excluir, porque nós somos um todo. E acho que essa separação não faz sentido. Além do teatro, houve também música e leitura de romances. Os artistas que abriantaram o evento consideram que foi um desafio atuar para um público misto, que inclui, sobretudo, surdos e cegos, mas consideram um exercício necessário e obrigatório. Fiz o máximo possível também de que o meu corpo, a minha voz, as minhas expressões, também estivessem presentes naquilo que eu estava a dizer. Eu tenho duas sensações diferentes. Foi muito bom, porque são poucas vezes que tenho estado nesse momento. Mas também é um pouco triste, porque na minha música eu quero transmitir uma mensagem. Podia haver uma maneira de transmitir essa mensagem, só que neste caso foi diferente, porque eu canto em língua macua, que a pessoa que estava a fazer a tradução com língua de sinais não percebe a minha língua, que talvez podia ser um modo de traduzir aquilo que eu estava a falar e as pessoas podiam perceber. Então, esta parte para mim é muito triste, porque a minha intenção é dar margira a todos. O evento, organizado pela editora 3090, em parceria com a EI, não só serviu para celebrar o Dia Internacional do Surdo, como também para comemorar o Dia Internacional da Tradução e Interpretação. Na ocasião, foram premiados os vencedores do concurso de tradução de obras literárias.